Paraibanos e paraibanas, segundo o Datafolha, 79% dos brasileiros consideram que a reabertura das escolas ou uma eventual reabertura das escolas no país pode agravar a pandemia do novo coronavírus. E por isso opinam que essas unidades de ensino deveriam permanecer fechadas nos próximos dois meses. O levantamento ainda do Instituto revela que a preferência pela retomada das atividades também ainda não é majoritária em nenhum dos segmentos. Dos entrevistados, 59% disseram crer que a retomada das aulas presenciais vai piorar muito a situação. Outros 20% acham que essa volta prejudica um pouco a pandemia. Outros 18% afirmaram que não haverá efeito na disseminação do vírus e 3% disseram não saber. O que mostra que apesar da flexibilização, o brasileiro ainda tem um pé atrás com o coronavírus. Especialmente quando se trata da saúde, da vida dos familiares, dos filhos, dos alunos. E aí fica realmente a demonstração de que esta é uma preocupação coerente. Praticamente o ano letivo já está acabando. Por que correr esse risco nesse momento? O que é que vai mudar? Além de um risco desnecessário para crianças, adolescentes e jovens. Não há sentido numa retomada das aulas, faltando poucos dias e meses para o final do ano letivo. Mas, e você? Qual é a sua opinião? Volta ou não volta? Retoma ou termina o ano do jeito que está? Tchau. 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 Tchau.